O Jotinha vai falar como funciona o jogo, vai, vai DJ Caio Lopes, porra, é ele mesmo, porra Esse é o JLC, patrocinador das boas Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Hoje eu vou dar uma sentadinha, sentadinha, sentadinha Deixa o amigo feliz, dá uma sentada no pau Passa o pau na chota dela, agora a novaia Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta aí Passa o pau na chota dela, fica parada e faz a posição Passa o pau, passa o pau, passa o pau Passa jogando a jeta Passa o pau na Jotatela Passa o pau na Jotatela Eu vou passar a tarra A bloc do tempo de ser Passa o jogador na Jotatela Passa a rosa na Jotatela Passa o jogador na Jotatela O Jotinha vai falar Como funciona o jogo Joga pa, 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 joga pa Lc que tá calor, o Caio tá com a morena Pujatinha vai falar